Viu? Já sentiu. Isso aí. Um, dois. Errei, hein? Ele já ficou com medo. Pode ficar atrás. Ele já tá com medo. É um, dois. Tranquila. É um, dois. É um, dois, tá? Aí, eu mostro a minha cabeça. Joelho na cara. Errei, né, Letícia? Tranquilo. É um, dois. É um, dois. Deve supercoxa. Errei, excelente. Isso aí. Muito bom, tá? Muito bom, muito bom. Ele tá machucando. Um, dois. Jebe, 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 jebe. Tá madura. Tá madura. Vamos, vamos. Tá madura, hein? Ei, ei, ó. Acabou. Vamos que acabou. Levanta. Levanta. Vamos, vamos. Levanta. 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 Sai daí. Sai daí. Sai daí. Bota pra mim. A gente chega aí. Vamos, tá? Acabou. Vamos que acabou. Bota a barra. Ei, ei, ei. Sai, sai de perto. Sai, sai daí, Dante. Volta pro meio. Volta pro meio. Chuta. Deixa ali pra trás. Chuta. Ó, que existiu. Bota a barra. Vem, é, vai. Vem, é, vai. Vem, é, vai. Vem, é, vai. Ei, ei, sai daí, vamos. Vai, vai. Vem, vem. Vem, vem. Vinheta! Parabéns Tati! É legal de caralho! Ei Tati! Obrigado a todo mundo! Obrigado! Tô de volta! Boa Tati!